Acabei de descobrir que a minha próstata é grande, ela está aumentada. Como saber se eu preciso tratar isso? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Hoje eu vou procurar tentar responder essa pergunta, te trazer informações aqui para você chegar na consulta com o seu urologista mas preparado, para você também criar um raciocínio ao redor disso para avaliar os prós e contas de realmente tratar ou não, se não seria o momento, ou se não é o seu caso. Então, antes de mais nada, antes de a gente seguir, já deixa aqui sua curtida, comente aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente continuar produzindo aqui o conteúdo. A HPB, a hiperplasia prostática benigna, é uma doença muito prevalente, principalmente nos homens de mais idade. Chega a ser de 60% naqueles acima de 60 anos e pode atingir até 80% naqueles com mais de 80 anos. Os sintomas, eles estão relacionados ao fato da próstata, ela impedir, ela dificultar, ela aumentar a resistência à passagem da urina e os principais deles são o jato urinário mais fraco, o aumento da frequência urinária, uma sensação de que não está esvaziando bem a bexiga, a necessidade de fazer um pouco de esforço, de prensa abdominal para conseguir urinar, para terminar de urinar, o tempo de mixão, você demora mais para esvaziar a bexiga, aumento da frequência urinária à noite, acordar à noite mais vezes para urinar, passar a ter dificuldade de segurar a urina, de ter que ir logo para o banheiro quando vem à vontade, ficar gotejando ali na cueca depois de terminar de urinar. Então, esses são alguns dos sintomas que esse problema pode te causar. Então, para a gente saber se você ou não merece ser tratado, o primeiro passo é saber se você tem esses sintomas. Se existem sintomas e que a gente consegue, na sua avaliação, ali na consulta médica, atribuir sintomas ao crescimento benigno da próstata, e isso está gerando aí um impacto no seu dia a dia, sim, você merece ser tratado. Então, aí é discutir as opções, tanto tratamento clínico com medicamentos, ou eventualmente até a cirurgia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recebi um exame, vi que a minha próstata aumentada. Então, a gente precisa ter em mente também que não existe uma relação linear entre tamanho de próstata e quantidade de sintomas, ou gravidade dos sintomas. Existem pacientes com próstata praticamente normais, pelo fato dela ter um tônus aumentado, ela ter musculatura ali no seu interior, ela pode causar sintomas mesmo não estando tão aumentada, ao passo de que tem pacientes que têm uma próstata maior, o normal é de 20 a 30 gramas, e tem pacientes que têm próstata de 50 gramas ou até mais, mas que não têm um componente, não têm um comportamento obstrutivo, e não têm tantos sintomas. É claro que quanto maior a próstata, maior a chance pelo componente ali mecânico obstrutivo dela gerar sintomas, mas essa relação não é bem linear. Então, eu pego frequentemente pacientes que vêm ali do cardiologista, fez um ultrassom de rotina ou com cirurgião, por algum outro motivo, se deparou com uma próstata aumentada no ultrassom, e ele urina muito bem, não tem nenhum desses sintomas que eu descrevi. Então, é um paciente que em tese deve manter o seu acompanhamento com o urologista, um acompanhamento de PER, mas que num primeiro momento não requer tratamento. E o terceiro ponto, eu diria que é um dos principais. A gente tem hoje, na verdade, há muito tempo, desde que se estuda essa doença, a gente tem questionários. São questionários que a gente vai tentar trazer para o linguajar do paciente, para o dia a dia dele, os sintomas que essa doença causa, para ver o quanto isso está acontecendo. Isso tem mais validade de uso, principalmente em ambiente acadêmico, para se realizar estudos, para a gente extrair informações que são muitas vezes subjetivas dos sintomas por uma coisa mais objetiva, para isso ser colocado no papel, com dados estatísticos e tudo mais. No dia a dia, a gente acaba pegando o que esses questionários têm de melhor, traduzindo isso, trazendo para o ambiente, para uma realidade de consulta, para extrair do paciente a melhor informação. E, então, esses questionários no dia a dia, a grande maioria dos urologistas não aplicam, não veem tanta aplicabilidade. Seria mais para estudos mesmo. Agora, tem uma pergunta que, na minha rotina, eu acho ela uma das principais, e que é esse terceiro ponto que eu quero colocar aqui, e que você deve se perguntar para saber se realmente você precisa ser tratado ou não. E a pergunta é a seguinte, se fosse para eu continuar urinando do jeito que eu estou urinando hoje, para o resto da minha vida, isso está bom, está mais ou menos, está ruim, está péssimo, ou está ótimo, nada me incomoda? Ou seja, o que eu trago dessa pergunta? O impacto desses sintomas na minha qualidade de vida. Se esses sintomas que eu estou sentindo vão compensar possíveis efeitos colaterais de um tratamento medicamentoso, de um remédio, ou possíveis efeitos colaterais de uma cirurgia, eventualmente. Porque tudo na medicina é uma relação muito de custo-benefício. Então, essa, para mim, na grande maioria dos casos, ali no dia de consultório, é uma das principais questões. Então, vamos recapitular aqui. Acabei de pegar meu exame de próstata que fiz com um neurologista, ou fiz num exame de rotina com outro especialista, ou com um médico clínico geral, ou meu cardiologista, e me deparei com esse achado de uma próstata aumentada. Será que eu tenho sintomas? Deixa eu ver como é que está aqui, deixa eu relembrar. Se tiver sintomas, isso estiver te gerando um prejuízo, estiver te incomodando, talvez sim. Outra questão, a mais importante delas, o quanto isso está me incomodando, o impacto disso no meu dia a dia, na minha vida, na minha qualidade de vida. Se está havendo algum impacto, eu preciso colocar isso para o meu urologista, e aí a gente vai juntos pesar os prós e contras do tratamento medicamentoso, das medicações que podem ser usadas, e, eventualmente, existem casos que o paciente já chega muito sintomático, e a gente também já pode lançar a mão da opção de tratamento cirúrgico. Bom, então, agradeço, você ficou até aqui, espero que eu tenha contribuído para os seus exames de rotina, para a intenção aqui, a gente passar conhecimento, para você ter um pouco mais de clareza na hora que você tem um diagnóstico dele, para você, deste, você se depara com uma informação dessa, para você chegar aí munido de informações e tomar a melhor decisão junto com o seu urologista. Tá bom? Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto